O Grêmio em reunião virtual e fica perto de fechar com Everton Clube Português faz proposta de 22 milhões de euros, mas Clube Gaúcho faz exigência sobre a forma de pagamento. Fica se aproximou de fechar a contratação de Everton, do Grêmio. Os dois clubes terão uma reunião nesta terça-feira por videoconferência para acertar detalhes da oferta apresentada aos empresários do atacante. A forma de pagamento é um dos entraves para o negócio ser finalizado. Em reunião ontem, o Benfica apresentou uma proposta de 22 milhões de euros, 137 reais e 90 centavos milhões, na cotação atual. Posta falava em pagamento no período de cinco anos do possível contrato do atacante. O Grêmio fez uma exigência na forma de pagamento, que inicialmente não foi aceita pelos portugueses. O assunto será discutido no novo encontro. Do Benfica, o Everton, da Inglaterra, também tem interesse na contratação do camisa 11. O Cebolinha tem preferência pelo Benfica, embora não feche as portas para uma transferência para o futebol inglês. A intenção de jogar em Portugal tem relação direta com Jorge Jesus, que pediu a contratação do atacante e o conhece do futebol brasileiro. Dá mais lastro para Everton chegar como titular no futebol europeu. A posição é mais acirrada. Apesar de ter conversado com o técnico Carlo Ancelotti no início do ano, o jogador teria concorrência de nomes como Richard Lison, Tio Alcott, Iubi e Bernard pelas pontas. No Benfica, quem tem atuado aberto são Servi e Pisi. O negócio é fechado nas próximas horas. Independente disso, a informação apurada pelo Gé com pessoas próximas é que Everton quer estar no Clássico Grenal desta quarta-feira, às 21h30min, na decisão o segundo turno do gauchão. O Grêmio queria receber cerca de 25 milhões de euros, 156 reais milhões, para fechar a venda do atacante. O clube gaúcho tem 50% dos direitos de Everton, mas tenta receber um percentual maior a partir de acordo com os empresários envolvidos no negócio. O tricolor também irá bater o pé para ficar com um percentual de venda futura. Até o próximo vídeo não esqueça de deixar o like para ajudar o canal a crescer. Tchau, tchau, tchau.